Eu odeio, odeio festa de Réveillon. Primeiro, é uma tremenda pressão que suga a sua energia. Você já está chegando ao final do ano cansado, de saco cheio, com todos os problemas, todas as vicissitudes que você passou durante o ano. E daí, tem a pressão da festa de Réveillon. Ou você se sente na obrigação de preparar uma festa e convidar seus amigos, ou você fica desesperado. Onde é que eu vou passar o Réveillon? Eu vou viajar, eu vou na casa de algum amigo, ninguém me convidou, eu preciso descolar um local para ir. Não bastasse isso. Tem toda uma liturgia, tem toda uma série de coisas que, onde quer que você passe a sua festa de Réveillon, você tem que produzir. Porque tem aquelas histórias. Ah, tem que se vestir de branco. Ah, tem que comprar uma cueca nova. As mulheres, calcinhas novas. Ah, tem que ter uma peça não sei o que lá. Tem que comer lentilha. Eu odeio lentilha, mas diz que é bom comer lentilha, porque... Tem que pular sete ondinhas. Tem gente que gosta de tomar banho de cachoeira à meia-noite por romã. Romã é uma fruta difícil de encontrar. Não é em qualquer lugar, qualquer mercado que você encontra romã. Mas tem aquela história de colocar sementinhas de romã na carteira, porque, supostamente, aquilo trará prosperidade a você. Você ficará rico, milionário, no ano que se inicia. E acontece que muitas pessoas, são místicas, muitas pessoas têm realmente essa crença de que esses rituais, essas ações, de fato, farão com que elas tenham um ano incrível, um ano feliz, um ano com muita grana, com muita felicidade, com muito isso, com muito aquilo. E outras pessoas já não são tão místicas ou são, assim, mais céticas. Mas, pelo sim, pelo não, pelo sim, pelo não, é bom, é melhor eu me vestir de branco, é melhor eu pular sete ondinhas, é melhor eu comer lentilha, que eu odeio, é louco, comer lentilha. Achar o raio da romã para pôr a sementinha na carteira para ver se rola uma grana. E, ano após ano, nós fazemos todas essas coisas, e, ano após ano, o ano que entra é uma merda. Quer dizer, na verdade, toda essa produção, todos esses rituais é... acredite você ou não, seja você místico ou seja você cético, o fato é que não adianta porra nenhuma. Mas a gente sempre faz. E daí tem que sair para comprar a cueca nova e achar o raio da romã, e, bom, e assim vai. Mas o pior de tudo, meus amigos e minhas amigas, aí é o pior. Quando você vai a uma festa de Réveillon, normalmente... normalmente são festas com bastante gente, 30, 40, 50 pessoas, às vezes mais, né? E daí chega... a meia-noite. É o grande momento. A meia-noite é a virada do ano. Começa a contagem regressiva, no 10, 9, 8, 7... Rojões espolcando. A cachorrada fica histérica, tadinhos. Mas daí tem aquele momento em que, na festa, quando chega a meia-noite, as pessoas se confraternizam. O que é muito bonito. Não estou aqui para criticar isso. As pessoas se confraternizam. Desejam, umas às outras, um feliz ano novo. Saúde, dinheiro, felicidade, aquele blá-blá-blá de sempre. Se abraçam, se beijam. E daí, quando você está numa festa, você está numa festa lá de 50, 60, 70 pessoas, normalmente você conhece 6, 7, 8, 9, gosta de umas 5 ou 6, realmente, está lá uns amigos, ou parentes, ou sua namorada, ou... Enfim. E daí tem umas 6 ou 7 pessoas que você sinceramente abraça, beija, e deseja um ótimo ano. Um ótimo 2017, no caso, agora, que é o ano que vamos começar. só que daí tem mais 60 pessoas, ou 70, ou 80, que vêm te abraçar e você tem que, obviamente, devolver, de forma efusiva, de forma eufórica, pessoas que você nunca viu na vida, que você nunca verá na vida, você nunca quer ver de novo na vida, mas, naquele momento, com a mesma euforia, com o mesmo amor, com a mesma histeria que você abraçou realmente as pessoas que você gosta, que você curte, você tem que abraçar mais 50, 60, 70 pessoas. E aí, realmente, quando você está, assim, já na 59ª, abraçando, beijando, e desejando, e a pessoa também te desejando tudo de bom, você começa a intuir, você começa a intuir que o ano novo já está começando mal.